Saudações investidores, Bitcoin agora contará 38.900 dólares. Bitcoin continua alta e rompe o triângulo para cima. Hoje, meu principal objetivo vai ser fazer uma atualização do preço, te mostrando se na minha opinião esse é um rompimento verdadeiro ou falso. Então, bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, hoje eu vou começar aqui no 4 Horas mostrando o rompimento do triângulo para você e o que eu espero para as próximas horas, tá bom? Vamos falar um pouco dos suportes que o preço precisa se manter acima e também de resistências, né? Afinal, até onde o preço pode subir depois desse rompimento bem legal? Depois a gente vai no curto prazo para discutir a possibilidade de entradas e de um possível padrão de continuação aqui que a gente pode formar nas próximas horas. Também quero no vídeo de hoje falar com vocês sobre análise de sentimento e mostrando aqui como foi o nosso rompimento, né? Afinal, os entradores de sentimento são muito bons para confirmar ou não movimentos e esse é um movimento bem importante, né? Então vamos discutir se é um rompimento verdadeiro ou se é um rompimento falso de acordo com as probabilidades aqui. Antes de começar, um recado rápido para vocês, investidores. Se você ainda não conhece a Binance e não tem conta na maior exchange do mundo, eu fortemente recomendo que você crie a sua conta usando esses dois primeiros links na descrição. Porque aí você vai ter 20% de desconto nas suas taxas no spot e 10% de desconto nos futuros, tá? Vou deixar nos dois primeiros links. E outro detalhe importante, ontem postei o vídeo do tutorial completo do TRDR. Então se você não viu, vale a pena você clicar aí no vídeo de ontem e ver onde eu apresento os meus indicadores aqui da análise de sentimento. Tranquilo? Vamos lá, investidores. Vamos então começar no 4 horas e mostrando para vocês que conseguimos, enfim, romper o nosso triângulo para cima, tá? Eu acho que isso é extremamente positivo. Afinal, a gente está vendo esse rompimento até com volume, né? Lembra que a gente não estava vendo volume nas altas do Bitcoin? Repara aqui, desde o nosso fundo, lá nos 31 mil dólares, isso mudou. Está vendo os quilos coloridos? Isso quer dizer que a gente está sim vendo volume, né? E mais do que isso, a gente está vendo volume na alta e não se está vendo quando o preço cai. Então lembrem-se, o volume, ele confirma as tendências. E esse volume aqui está sendo bem bonito para mim. Parece um rompimento confirmado, tá bom? E neste momento aqui, o que a gente fez no final de semana foi só um pullbackzinho aqui, dando grandes oportunidades de entrada na região dos 34.500 dólares, ok? E é justamente essa zona que, na minha opinião, o preço não pode mais perder, tá bom? Se a gente perde aqui essa região dos 34.500, esse fundo que a gente deixou, provavelmente nós teremos problemas, tá? Mas eu acho extremamente improvável que isso aconteça nos próximos dias. Por quê? Porque a gente está com um rompimento bem legal e como vocês podem ver, olha só, a gente tem bastante suporte abaixo agora e não tem tanta resistência acima assim, ok? Então nesse momento eu encaro retestes dessa região, por exemplo, dos 38.000 dólares, como bons retestes para a gente pensar numa possível entrada no Bitcoin, tá? Já abaixo um pouco mais o tempo gráfico aqui, vou numa hora, onde eu gostaria de traçar este Fibonacci aqui, e enxergar que, se a gente volta nos 38.000 dólares, poderia começar a pensar num swing trade aqui no Bitcoin, tá? Mas de maneira mais conservadora, a gente teria que esperar essas regiões aqui de 0.382, 0.5, 0.68. Qualquer reteste aqui, na minha opinião, no momento, seriam sim boas oportunidades de entrada no Bitcoin. Ah, Pablo, se o Bitcoin continuar subindo e tal, talvez até continue antes de corrigir, tá bom? Então a gente teria que pegar esse Fibonacci e ajustá-lo, né? Então quanto mais essa onda for forte aqui, melhor, porque maior vai ser a probabilidade de, na nossa onda corretiva, a gente conseguir ter boas compras para pegar uma onda 3 aqui bem forte, tá bom? Nesse momento, a única resistência que eu vejo mais próxima ao preço aqui é a região dos 40.000, tá? Não podemos esquecer que é uma região, sim, importante, mas como vocês podem ver pelo BBB, as regiões mais significativas já foram ultrapassadas, tá bom? Então essa região dos 38.500 era crucial e o preço conseguiu romper, né? Vamos ver como que eu vou fechar esse candle aí no diário e na próxima hora aí, nesse candle de 4 horas, porque me parece uma situação bem interessante aqui para o nosso amigo Bitcoin, tranquilo? Se eu romper esses 40.000 dólares, quais resistências eu veria aqui para o preço? Cara, realmente não tem muita coisa acima, tá? Como vocês podem ver no BBBR aqui, eu, na verdade, traçaria o nosso Fibonacci deste topinho até o nosso fundo. Veria que a região do 0.382 é justamente próximo a esses 40.000, isso já é uma região, sim, importante. E depois a gente veria uma resistênciazinha aqui nos 44, 45.000 dólares e depois só na região mais próxima aos 50, tá? 49, 50.000 aqui no BBBR. Então, se o preço conseguir realmente confirmar esse rompimento que parece que vai acontecer, a gente tem caminho livre para, no mínimo, fazer esse pullback aqui até essas regiões de 0.5, 0.618. E isso seria muito bom aí para o mercado como um todo, tranquilo? Então, vamos ficar de olho. As próximas horas vão ser bem importantes. Você pode também operar um possível padrão de continuação aqui. E se o preço começar a corrigir, para mim, a gente vai ter uma grande oportunidade de entrada no Bitcoin, correto? Você que também conseguiu acumular no final de semana, já estava um pouco mais otimista igual eu, eu me manteria comprado nesse momento, tá? Não me desfiz dos Bitcoins, ainda estou comprado e vou permanecer comprado enquanto a gente ficar aqui acima dos 34.000 dólares, tá bom? Então, talvez já faça sentido a gente colocar um stop gain abaixo dessa região, porque se o preço perde aqui, aí sim a gente pode reverter essa tendência de alta. Mas, por enquanto, essa tendência parece bem bonita e a situação é otimista para o preço. Corrigiu aqui para mim a oportunidade de compra, tranquilo? Bom, falando agora de uma análise de sentimento, eu acho legal a gente tentar entender aqui como que foi feito esse rompimento, né? E não só isso, mas como os indicadores estavam se atualizando em todo final de semana. Investidores, como vocês sabem, né? A gente sim tinha oportunidades de compra no Bitcoin, na minha opinião, por causa do nosso long short ratio, né? Long short ratio que está sendo o melhor indicador para operar a criptomoeda já há bastante tempo. E quando ele deu o nosso sinal aqui, indo para 0.8, ou seja, mais pessoas acreditando na queda, era uma baita oportunidade. Por quê? Porque se todo mundo está acreditando que vai para um lado, inclusive nas enquetes que a gente fez lá no canal do Telegram, é todo mundo acreditando na queda. Quando isso acontece, normalmente o preço vai contra a maioria para estopar e liquidar essas pessoas. Porque lembrem-se, quando uma pessoa acaba errando, perdendo, sendo estopada e liquidada, ela tem que comprar ou vender a mercado, dando liquidez para as instituições, tá? Então repare que a gente teve sim bastante liquidação nesse rompimento aí dos 38, 39 mil dólares, tá? E talvez seja natural que o preço dê um pullbackzinho e dê a nossa grande oportunidade aí para a gente fazer um swing trade, tá? Pensando mais no longo prazo, eu continuo acreditando que a gente está sim em um bom momento para comprar o Bitcoin e vou continuar enquanto a análise de sentimento estiver permitindo, tá? Na verdade, olhando o rompimento em si, reparem que a gente estava sim com o nosso long short ratio caindo à medida que o preço foi subindo, né? A gente rompe para cima, liquida muita gente, o long short ratio subiu, é até natural que isso aconteça, né? Mas nesse momento ele já baixa de 1 de novo, tá? Então isso é algo muito positivo. Isso mostra para mim que apesar de não ter sido um rompimento lindo, é um rompimento que eu estou acreditando. Eu estou acreditando e eu acho que a gente tem uma boa probabilidade de continuar alta enquanto o nosso long short ratio estiver aqui próximo a 1, tá bom? Lembrem-se, cara, a gente ficou durante o ano todo com esse indicador em 3, 4, 4 longs para cada short, né? Era um sinal de risco muito grande quando a gente começou a nossa correção. Mas agora quando ele vai aqui para 1.2, 1.3, para mim isso continua sendo extremamente bullish, tá bom? Isso é extremamente positivo para o preço e justamente por isso eu acho que faz sentido a gente permanecer posicionado com as compras de longo prazo que a gente está fazendo. Se o preço voltar aqui para dessa oportunidade, provavelmente vamos abrir um swing trade, um long pensando nessa alta e nesse movimento do Bitcoin, tá? Long que vai ter que ser fechado se a gente fechar aqui em um dos significativos abaixo da região dos 34 mil dólares, onde a gente perderia esse nosso viés otimista, tá? Mas o que provavelmente vai digitar, se a gente vai corrigir mais ou não, é esse indicador long short rate. Enquanto ele estiver aqui próximo de 1, eu acho algo extremamente positivo. Tranquilo? Outro fator positivo que a gente vê também é o nosso CVD das sardinhas, né? Repara que o preço estava subindo e tanto o long short rate quanto o CVD caindo, né? Então é trágico, mas é a vida. As sardinhas vendendo, se posicionando em short, o preço vai lá, estopa e liquida elas, com inclusive aumento no open interest, o que só potencializa ainda mais isso aqui ser uma onda confirmada, tá? Então corrigiu grande oportunidade. E se não corrigir? Se não corrigir, cara, isso faz parte. A gente não se preocupa com o preço, a gente se preocupa com a oportunidade. E desde que você tenha uma estratégia de longo prazo aí pra acumular o Bitcoin também, você não precisa se posicionar completamente, ficar 100%. Por isso que a gente gosta, além de ter uma estratégia de investimento pra se posicionar no Bitcoin, também ter os nossos trades, né? Porque o trade a gente precisa pensar sempre na oportunidade, nunca no preço, tá bom? Então atenção aí, reteste nos 38, pra mim vai ser uma boa opção de compra. Se a gente chegar nos 37, então, putz, tem uma grande compra aqui no Bitcoin, na minha opinião, na minha visão, pelo menos, até o momento, tá? Mas nunca feche os olhos para análise de sentimento e como isso aqui vai atualizar, né? Afinal, se o long short wait começar a pumpar aqui e for pra dois, provavelmente a gente vai ter mais queda. Parece que sua pai é liquidar pro outro lá, tranquilo? Então, continuando aqui, já olhando um pouco sobre as instituições e o order book, a gente consegue enxergar que a gente tem, nesse momento, mais instituição tentando comprar no 1%. Então isso é muito bom, tá? E esse me parece, sim, um rompimento confirmado. Repara que a gente tem 100 milhões de dólares de compra e só 68 milhões de venda no 1%, né? No 2,5 já tá um pouquinho mais justo aqui, né? 194 contra 194, bem parecido, tá? Mas no 1% tá legal. E se a gente for, por exemplo, uns 38, 37, cara, provavelmente vai ter muita instituição tentando acumular aí, né? E a gente entende que muitas pessoas vão estar presas aqui nessa região também, ali dos 35, 36. E provavelmente essas pessoas que estão presas agora, elas vão criar uma demanda aqui que não permitirá o preço romper com tudo de volta, né? É claro que a gente conhece o Bitcoin, a gente nunca pode duvidar dele, tá? Mas no momento a gente parece estar tendo um rompimento bem legal, tá? E eu tô achando interessante a situação do preço. Vamos ficar de olho aí pro desenvolvimento dessa madrugada e pros fechamentos aí do diário e desse canal do 4 horas daqui a uma horinha, que se fechar nessa região aí próxima dos 38, 500, 39, já vai ser muito positivo pra mim. Tranquilo, investidores? Caras, então é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esquece de deixar o like aí e se inscrever, caso não seja inscrito. E deixa todas as dúvidas, críticas e sugestões nos comentários. Então é isso. Um forte abraço e até amanhã. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto